Hoje, cara, mesa já tá cheia, vou conversar com o Lil Vinicim, tá aqui do meu lado. Oi, como é que cês tão? Obrigado por chegar na hora. Pô, dei uma de mucalol hoje, né? Dei uma de mucalol. Quase que tu deu uma de diguinho, cara. O diguinho meteu o pé? Não, o diguinho ele só mete o caô no dia e não vem, pô. Aí cês fazem o quê? Bota a QR. Aí a gente cancela e faz o L, faz o L. Que merda, hein? Mas eu vim correr lá, falei pra vocês no off, tava gravando. Não, foda-se. Vamos conversar com os caras aqui do NGB News também, cara. Muito mais interessante que você. Então, ó, tem ali o Arrascaeta debochado. Debochado! Ele é debochado mesmo, ele é debochado mesmo. Tem o Negão Oi. Negão Oi. Oi! Mostra porque você veio em preto. What?